Hora de mercado imobiliário aqui no Feminíssima com Silvia Canabarro, que é consultora e avaliadora de imóveis. Silvia, que história é essa de Black Friday no mercado imobiliário? Tudo bom, Carmen? Então, parece mentira, pessoal, mas nem os imóveis escaparam. Tiveram que entrar no Black Friday, que é onde todo mundo está procurando, né, Carmen? Descontos bons. Sim, é a hora de comprar. É a hora de comprar. Então, assim, ó, pessoal, se vocês estiverem com algum imóvel em mente, ou se encontrarem algum imóvel que vocês possam vir a se interessar, me procurem, que com certeza ele vai ter um desconto do Black Friday. E, Carmen, parece mentira, mas os descontos vão até 70. Eu não acredito, sério. Muito grandes e realmente, assim, ó, o pessoal está aproveitando. Isso se estende para apartamentos e casas de pequeno porte, de grande porte, para tudo. Todos os imóveis, não só os de alto padrão, como os outros estão todos no Black Friday. E quem quiser investir também em salas comerciais, também inclui. Também, Carmen. Então, ó, gente, a hora é agora para terminar o ano, assim, já com a sua compra feita. E quem sabe com uma casa nova no ano que vem, né, Silvia? Ah, não tem nada melhor. Vamos iniciar o 2024 com casa nova, com novos investimentos, para que a gente possa dar um boom nesse 2024. E fica aqui o aviso também para os pais que moram no interior e que os filhos vêm estudar em Porto Alegre, começar suas universidades agora no início do ano, que é a hora também de adquirir um imóvel para eles. Ah, com certeza. E nós temos excelentes opções para esse perfil. E, Carmen, a gente tem também imóveis no Black Friday, não só na serra, como no litoral. Então, você que não comprou ainda uma casa gostosa, um apartamento super gostoso no nosso litoral, meu Deus, é a hora ainda da tempo. E na serra também, não é assim mesmo. E na serra, Gramado e Canela, que está assim, ó, maravilhoso. Aproveita essa oportunidade. É isso aí, fica de olho e procura a Silvia para comprar muito bem no Black Friday do mercado imobiliário.